A gente falou sobre canais de esquerda e tem outro fenômeno dentro disso, que são os canais comunistas, inclusive, já vi aqui e tal, e isso é, como vocês veem isso? Ah, eu adoro esses jovens todos, nossa, quero... Mas por que que agora? Agora? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Por que não há 10 anos atrás? Boa pergunta, eu acho que a tua hipótese, eu sinto, eu sinto. Pelo que você disse, que a sua hipótese é o bolsonarismo radicalizou essa geração para a esquerda. Você acha isso? Não acha? É isso que você acha? Não achava, eu estou pensando se eu acho agora. Não, não, não estava com isso pronto. Eu achei que ia sair isso da cabeça do Rio Hélio, eu achei. Não, você acha? Não, não, achei que era a tua hipótese porque você estava me dizendo aí que o... Não, porque esses caras têm até um caminho mais... O caminho é anterior ao bolsonarismo, agora eles estão na luz, tem um foco em cima deles, mas não que eles começaram agora. O que eu estou perguntando não é nem quando eles começaram, porque eles começaram antes, mas tem um foco, uma atenção, e quando eles vieram aqui, muita gente achou que o que eles falam faz sentido. E há 10 anos atrás eu não sei se teria esse espaço, entendeu? Essa discussão. É excelente que tenha, né, cara? Claro que é. O espectro é muito amplo, né? É. Não, eu ia dizer, a hipótese não é tão direta quanto vocês estavam brincando. É o bolsonarismo. O bolsonarismo radicalizou as pessoas, mas a existência de uma extrema direita, né, que está no poder e está fazendo o que está fazendo, ela torna, ela cria um espaço de comunicação, eu estou olhando pelo aspecto comunicacional, tá? Não pelo político, que não é a minha praia, minha área, né? Mas comunicacionalmente isso cria um espaço em que você pode expressar uma voz dissonante mais dissonante. E aí essa voz vai ser ouvida. É porque a gente passou um bom tempo numa troca entre PT e PSDB. É. A gente, eu pelo menos passei grande parte da minha vida com isso, né? Parecia civilizado o Brasil, né? Não parecia? Parecia, né? E quando... Relativamente, né? O cara me caiu de pau em mim, não sei se vocês vão concordar, eu achava que PSDB naquela época era esquerda também, era sempre esquerda. E a galera acha que não, porque estão pensando hoje. Não é hoje. Você me lembra do Dória, mas lá atrás o Fernando Henrique era direita, você acha? Privatizando, viu, ela? É, tinha isso. Sério? Não era sempre esquerda. Não, de maneira alguma, cara. Nunca foi. Hoje nos parece... Não, hoje tudo bem. É, mas eu acho que... Nunca foi? Pelo menos eu não lia assim, não. Sempre foi mais à direita? Ah, o PSDB só tem social democracia no nome já faz muito tempo, né? Mas quando você virava de PT pra PSDB, você sentia uma quebra? Você sentiu uma... Eu não sentia. Cobrindo as atividades desses partidos, mesmo de maneira assim interiorana e tal. Você percebia. Total. É mesmo? Total. Tipo, essa parte privatizada. É, se você for olhar o PT por dentro, o PT, antes de ter a pecha na oposição do Partido Corrupto, porque foi isso que fizeram com o PT, antes disso, o PT era o Partido Assembleísta e que não sabia gerir porque tinha muita discussão, muito sindicalista, muito blá 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 e ninguém chega... Já em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, essa era a ideia do PT, antes do PT ter experiência registrada e comprovada em gestão. Essa era a crítica que se colocava, né, cara? Só que, quando eu olhava pras outras siglas, fazendo exatamente as mesmas coisas, definindo quem é o candidato ao governo, eu via um comando do partido muito mais vertical. 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 A Glaze Hoffman, que hoje é a comandante do PT lá, eu cobri muito as atividades dela no Paraná. E não pense que ela mandava sozinha, não. Não? Não, tinha que negociar, tinha que ir pra cá, tinha que ir pra lá, tinha que lidar com outro cara da outra corrente que acha que ela é uma liberal. Mas o resultado disso, de o PSDB ou de outros partidos, ser uma coisa mais vertical, qual é na prática? Na prática, eu acho que o PT tem democracia interna. E isso é uma qualidade do PT. Esses outros partidos pertencem a determinados caciques, né? Esse é um ponto. E aí, de novo, eu sou o PTórico, eu tô falando que o PT tem uma coisa boa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu problema com o PT é diferente do problema dos antipetistas com o PT. O que que pega pra mim no PT? Corrupção? Não. Eu acho que o PT praticou, ou deixou praticar, a corrupção média na história do Brasil. Não me parece ter sido mais do que isso. Não me parece, de verdade. O Lula com... Grande. O Lula com o sítio? Sabe o que me parece aquilo? Ah, não. Isso não. Isso é ponto. O cara lá queria puxar o saco dele, oferecer o sítio pra família, a família foi ficando, deu uma cagada lá no final. Aquele apartamento na praia é uma tremenda de uma merda. Ele tinha detestado aquele apartamento, falou que a escada era inadequada pra esposa subir com artrite e tal. Só deu problema. Não queria saber daquele apartamento. Também deu uma cagada lá pra ele. Então, essas são questões menores pra mim. O que há de bem errado ali? Por exemplo, Belo Monte. Um projeto de uma hidrelétrica que é ineficiente, falida. Entendeu? Pegou muita riqueza que essa sociedade gerou e enterrou num buraco lá, gerando um monte de problema ambiental e social. Então, tem problemas seríssimos na gestão desse partido? Tem, mas a gente precisa olhar pra eles e não pras fantasias. Do que a gente tava falando? Do PSDB versus o PT. E no... Vamos falar do PSDB, por exemplo. Daí você tem o PSDB. Quem era o dono do PSDB no Paraná, quando eu exercia minhas atividades jornalísticas? O Beto Richa. Nesse período de solução, assim, do PSDB. Que foi um partido que não soube gerenciar nem a si mesmo, viu ela? Nem implodiu. Nem a si mesmo. É verdade. Isso é uma coisa séria, né? E... Bom, procura Beto Richa no noticiário e veja o que esse cara tá fazendo. Se não faz o sítio parecer terça-feira, sacou? Então, essa é a minha visão. Eu não quero convencer ninguém a respeito dela, né? Só preciso estabelecer pras pessoas saberem quem elas tão ouvindo, assim. Você coloca, então, o PSDB bem à direita. Nem centro-direita. Com o Dória jogando água fria em morador de rua pra ir pras calçadas, meu amigo. Dória é outra coisa. Essas práticas não são só do Dória. Essas práticas vêm de outras gestões do mesmo partido. Do PSDB. O PSDB é um partido que, em cada estado, tradicionalmente, foi cuidado por um herdeiro de uma dinastia local. Aquilo que no Nordeste chamam de coronelismo, mas que no Sul é tolerado e é chamado de... Como é que é? Tradição familiar na política. Lá no Paraná é tradição familiar na política. Não é isso? É. Tem isso. É. Subiu ali pro Ceará, Rio Grande do Norte. É coronelismo. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri